Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente ir pra gameplay, eu queria só avisar a vocês aí que não sabem ainda de que eu tenho o segundo canal, é um canal onde eu posto alguns cortes e alguns clipes de lives e que eu também pretendo começar a fazer isso com alguns vídeos até mesmo aqui do canal principal. Se você não conhece ainda, o link vai estar aqui na descrição, no topo da descrição pra você depois passar lá e dar uma olhadinha e se inscrever se não for inscrito ainda. Beleza? Um abração, fique com o vídeo aí. Tchau, tchau. Vambora. Concentrado, né? Eu tô nem falando direito. A Copse que eu não sei ainda, tipo... Eu não sei como que eles fazem a Copse tão rápido, cara. Eu tenho que tirar o pé pra fazer ela. Quando chegar na corrida, eu tenho certeza que eles vão fazer muito mais rápido do que eu, mano. Será que não é o acerto do carro? Não, mano. Já tentei vários acertos. Não é carro do Maitim. Quando eu vou nos carros de verdade também. Já andei de Mercedes, Red Bull. Na Copse eu sempre tenho que dar uma tirada no pé. Não dá pra fazer cravado, mano. E eles sempre colam muito em mim. Parece que eles fazem cravado, sabe? A Copse é meio quebrada nesse jogo. Cara, é o sentido que eu vejo mesmo. É isso, cara. Se você tentar fazer ela sem ultrapassar o limite de pista, você é punido, tá ligado? Parece que, tipo, a máquina traciona de uma forma muito mais roubada ali do que você, sabe? Eles têm muito mais downforce do que você ali naquela parte da pista. Essa é a impressão que eu tenho, saca? A não ser que você vá lá fora, né? Tipo assim, limite de pista reduzido. Você vai lá fora e volta. Aí foda-se. Tipo assim, eu vou lá fora e volta. Você está bem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Aí é dureza. Mamei, mamei. Não tem flashback não, pô. Mamei, pô. Mamei é isso. Errei, dei PT no carro, já era, pô. Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Hamilton, Verstappen e Vulto de botas. Se eu tirasse 2 décimos, eu entrava no top 10, mano. Mas eu perdi tempo trocando as peças do motor que eu esqueci. Dei uma volta, beleza. Na hora de dar a segunda, que era a minha última volta, dei PT no carro. Aí é duro, né? Bom, mas essa é a vida. Realismo? É, eu não gosto de ser muito tryhard do realismo, não. Mas tem horas que eu acho que é legal, sabe? Tipo, tipo assim... Pô, eu não vou ficar aqui, não. Vou correr na câmera interna, porque eu sou foda. Eu corro na câmera interna sem o HUD. Foda-se, né? Foda-se o realismo nisso daí. Mas, pô, eu não vou reiniciar a sessão, porque eu meti o carro no muro, tá ligado? Fiz merda, pô. Já era. Na limpeza, na limpeza. Marralo, marralo. Tô passando. Fui lá em São Gonçalo e voltei. Dei espaço. Fui limpo. Agora é simplesmente o safety car azul na pista. Pô, não dá, mano. Não dá pra tracionar aqui, velho. Sai do meu vácuo. Sai do meu vácuo. Sai do meu vácuo. E o medo de fazer essa curva aqui agora. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. E o medo de fazer essa curva aqui, velho. Ui! Cara Os bots na COP são muito roubados, cara Não é possível que eles não fazem cravada aquela curva E não dá pra fazer cravada aquela curva Sem você ir lá fora, tá ligado? Tentar ver um vídeo do Yarno depois, velho Dá não Não vou esticar esse macio aqui não, filho Foda que os engenheiros mudam a estratégia e não diz o motivo, tá ligado? Eu não sei o porquê que eles querem que eu pare na volta 9, mano Normalmente a mudança deles faz sentido, tá ligado? Mas eu não sei porquê que eles querem esticar mais um instint que já é curto, velho Que deveria ser curto, né? Se eu esticar mais esse pneu aqui, eu vou me ferrar, velho Economia de pneu? Eu não acho não, velho Vai, rapaziada Dois segundinhos no máximo, hein? Vai Mostra pro chat quem é que manda Sai agora, você estará correndo quando sair os boxes Pronto, sai agora Aí é dureza Aí é dureza Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Aí passamos vergonha ao vivo, hein? Não tô nem aí, filho Tô nem aí É outlet Tô metendo o Johnson Bom pra ele Então vamos lá Vamos lá Beleza Pô, perdi posição pra caralho Assim mesmo Por causa daquela parada merda Ah, voltei na frente do Sainz Alguém não parou ainda então, né Ou fez o undercut da história Restam 5 voltas de combustível Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo E não planejam enviar o SIFT-K agora Pô, o SIFT-K ia ser God, rapaziada Ia mandar uma largadinha Top Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 10.0 segundos Bom, P7, vambora Acho que na realidade eu ganhei Uma posição, né Acho que eu tava de oitavo antes da parada Alguém deve ter Como ele falou que teve destroço na pista Alguém deve ter batido E aí na parada teve que trocar o bico Ou algo do tipo, tá ligado O problema é segurar os nossos amigos cheirados Aqui na Copse Três voltas Simplesmente o Verstappen Quem tá atrás de mim Foi ele que mamou E aí E aí E aí E aí E aí E tô em sexto Pô, foi uma galera que mamou Então, hein E o Verstappen tá aqui, filho É, pro Verstappen F, né Não tem o que eu fazer Olha como é que ele vem aqui, mano É muito roubado, cara A diferença de tempo para o carro da frente é de 3.5 segundos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me totozou o safado, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nem o que fazer Aqui Aqui não tem nem o que fazer Essa é sua última volta Última volta da corrida Tem combustível para apenas uma volta Meu amigo Tá denso o negócio aqui Nossa diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos Ai, caralho É por isso que eu tô ficando cego, pô Não dá pra piscar, caralho Nossa, velho Então é isso Um fantástico GP da Inglaterra E que desempenho Nossos vencedores de hoje Anthony Davidson O que você acha que ajudou Olha, o Bottas não ganhou Ele certamente se destacou como piloto Mostramos muito talento na pista hoje, Anthony Mas em quem você votar É o melhor piloto do dia Pra mim é pinto Ele se esforçou É pinto É pinto Pinto Vamos dar uma olhada na tabela de construtores A Mercedes continua a ampliar a liberdade Ó, essa é a tabela de pilotos agora E a tabela das equipes aí Não teve um apelete pra arrumar isso? Não tem E esse é um bug antigo O que você diria que é o seu maior rival no momento? Stroll Stroll Eu quero você, irmão Eu vou acabar com a sua vida Vem Vem, pau É que você está superando as expectativas de todos, não é? É, foi um esporte em equipe Talvez eles devessem esperar ainda mais O nível de desempenho dos pilotos tá bem alto Você tem algum comentário sobre essa equipe? Tanto faz Ótimo Hoje ficamos por aqui Renovação de patrocinadores Não, pode renovar Esses aí são gente boa Atividades Vamos lá Peraí, primeiro deixa eu ir aqui E já colocar antes que eu me esqueça Vamos lá Colocar mais um patrocínio aqui Esse patrocínio que eu tenho aqui, ó Responda pelo menos duas perguntas Ou seja Se a mulher me entrevistar Eu já faço esse Porque ela vai fazer pelo menos duas perguntas Esse aqui Eu já deixei de receber Porque num final de semana inteiro Ela não fez nenhuma pergunta O meu qualify foi normal A minha corrida foi normal Ela não perguntou nada E eu não ganhei a grana Ó Scar Foda-se Tem a grana semanal também aí Não, ficou muito perto um do outro Vou tirar dali Vou colocar na tampa do motor Aqui Ou não Vou voltar pra esse capacete aqui Porque esse daqui eu Não tô gostando tanto Esse capacete aqui é muito mais bonito Caralho Evento de equipe Isso aqui é muito bom Ahn, filmagem do piloto Treinamento do segundo piloto Beleza Eu acho que eu vou colocar aqui Nesse de chance de falha Esse de chance de falha, mano Melhora a estatística de experiência Do segundo piloto Aqui não dá pra mais nada Acho que dá pra investir Mais um pouco de grana aí Foda-se Meti o Johnson Meti o Johnson E é isso Tchau 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 Tchau